As vezes coloco minha mente para pensar E como as coisas vão me levantando para o mesmo lugar Nessa indecisão Nessa indecisão Diria que sou estável, um tanto frágil como o dente de leão Minima resistência Sem benção Então se há alguém que vai dizer Quem sou? Meu pai pelas mãos soprou E ele sabe pra onde vou Vivendo em busca de sozinho me encontrar Me deparei com mãos Gastando tempo ao fim de me mudar Com minhas próprias mãos Com minhas próprias mãos Diria que sou estável, um tanto frágil como o dente de leão Minima resistência Sem benção Então se há alguém que vai dizer Quem sou? Meu pai pelas mãos soprou E ele sabe pra onde vou Com minhas próprias mãos E ele sabe pra onde vou Venha para onde vou E ele sabe pra onde vou Sejam as mãos Diria que sou instável, um tanto frágil como um dente de leão Minima resistência nessa imensidão Se alguém que vai dizer Quem sou, meu poito, as mãos, sofrou Só ele sabe pra onde eu vou